Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago pra vocês os pontos positivos desse carinha aqui, o Poco X3 GT, tá? É um baita de um smartphone e eu vou comentar com vocês os pontos positivos nesse vídeo, lembrando que a gente já fez o vídeo dos pontos negativos desse smartphone, caso você queira conferir, o link tá na descrição desse vídeo. Então, já garanta a sua inscrição aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho e caso você queira adquirir esse aparelho, o link pra compra tá na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta pra você. Falando em oferta, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, o QR Code tá aqui na tela e os links estão na descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Sem mais delongas, bora lá agora pros pontos positivos do Poco X3 GT. E o primeiro ponto positivo desse aparelho tá aqui atrás, ó, nas suas câmeras, tá? Ele tem aí uma câmera principal de 64 megapixels, tem uma câmera ultrawide de 2 megapixels e uma câmera macro de 4 megapixels. E ele tem aqui na parte da frente a câmera frontal, ele conta com uma câmera aí de 16 megapixels, tá bom? Então, lembrando, na câmera frontal ele faz gravações em, no máximo, Full HD a 30 fps e aqui na câmera traseira, na câmera principal, ele faz aí gravações em 4K a 30 fps, beleza? Então, é um ponto super positivo aqui as câmeras desse aparelho, inclusive se você quiser ver aí o teste de câmeras, eu fiz e deixei lá no unboxing, é só você clicar no link que tá na descrição desse vídeo. Tem fotos feitas de dia à noite, gravações de dia também de noite, então dá pra você ter uma bela de uma base da fotografia desse carinho. Segundo ponto positivo desse smartphone tá aqui, ó, na sua tela, tá? Ele vem com uma super tela de 6.6 polegadas, é uma tela IPS LCD com uma taxa de atualização de 120 Hz, tá? E tem um brilho, gente, muito bom, viu? Deixa eu aumentar pra vocês, ó, como vocês podem ver, tem um brilho fantástico, não vai te decepcionar no dia a dia. E é aí uma super tela pra você que curte filmes, séries, assistir YouTube, assistir o nosso canal aqui no seu smartphone, então esse carinha aqui vai te entregar uma qualidade de tela muito boa, então conta assim como um ponto positivo. Terceiro ponto positivo desse aparelho tá aqui atrás, ó, na sua bateria, porém, mais precisamente no tempo de carregamento desse smartphone, tá? A bateria, ele conta com uma bateria de 5.000 mAh e graças ao carregador da caixa é de 67 watts. Sim, gente, 67 watts é o carregador que vem equipado nesse smartphone com uma bateria de 5.000 mAh. Então você vai ter uma velocidade aí de carregamento fantástica, beleza? Então conta assim como um super ponto positivo desse smartphone. Quarto ponto positivo desse aparelho, na minha opinião, tá aqui embaixo, ó, deixa eu tentar focar aí pra vocês. Aqui na saída de som desse aparelho, tá? Aqui ele tem uma saída de som e aqui em cima ele tem outra saída de som, tá? O que você quer dizer com isso, Gustavo? Esse aparelho possui som estéreo, tá? O som estéreo, muitas fabricantes não se atentam tanto quanto a isso, mas é um ponto super positivo, gente. Pra você que gosta de jogar, assistir filmes, séries, a qualidade sonora fica muito mais fantástica com o som estéreo, tá bom? E é um super ponto positivo o som estéreo desse aparelho. Quinto e último ponto positivo desse smartphone tá aqui, ó, em todo o seu conjunto. Ele conta aí com 8 GB de memória RAM e vem aí com o super processador, o Dimensity 1100 da MediaTek. Vem com o GPU Mali 677 MC9 e vem aí essa versão que eu tô mostrando pra vocês com 128 GB de armazenamento interno, tá? Então se você quer desempenho, esse carinha vai te entregar tranquilamente, tá bom? Inclusive falando em desempenho, a gente fez aqui no canal o teste de desempenho de jogos desse smartphone. Caso você queira conferir todo o desempenho, o link tá na descrição desse vídeo pra você conferir mais detalhes, tá bom? Então conta sim o desempenho desse smartphone e toda a sua configuração como um super ponto positivo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e o mais importante, deixa aquele like pra fortalecer aqui a nossa amizade. E não se esqueça de comentar aqui abaixo o que você achou de mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande e forte abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Tchau, tchau!